Tudo bem? Então eu vou deitar aqui o sol. Eu vou me esconder porque o Gira tá contando. Gente, então eu vou me esconder aqui. Aqui tem uma luzinha e vocês conseguem me ver um pouquinho. Eu tenho medo que não acho, mas eu acho que não. Eu tô nessa mesa, nessa mesa assim. A gente não pode perder tempo. Eu tô com medo. Se ele vai achar e me bater, sou eu que conto. E eu não tenho conta. Mas ainda bem que eu não ia ver que você é bom. E a gente vai fazer isso lá. Minha. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Meu deus, meu deus. Vou deixar comigo. Meu deus. Deus. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, shhh, shhh, gente, eu queria contar, eu amo contar Agora eu vou me esconder de novo dele, eu acho que eu vou vir aqui atrás Gente, eu tô atrás a curtir, sério, é muito bom aqui, tá vendo, tá vendo, tá vendo, gente, ó, tá chovendo muito lá fora Ele me achou, eu acho que ele me achou, gente, é um bar, é um bar, é um bar Fica quietinho